de busca e apreensão e mandado também de prisão contra o nacional de iniciais FAS pelo crime de importunação sexual, segundo as investigações, o acusado através do WhatsApp ele efetuava a chamada de vídeo com cunho sexual importunando diversas mulheres o Ivan tá aqui comigo, ele fazia, ele pegava o telefone de alguém, alguma mulher fazia a chamada de vídeo, quando a mulher atendia ele mostrava o cepacol não é isso Ivan? Fala pra mim meu querido, tô com você mais uma vez exatamente Luiz Fortes, era isso que o satisfazia, segundo ele em relatos para o delegado o Fernando Alves da Silva, de 26 anos, ele foi preso aqui na região sul da capital pelos policiais que estavam investigando várias denúncias em torno desse crime que é de espantar como ele vem crescendo a cada ano em nossa capital e também no Brasil detalhes você acompanha no Pipoco de Audiência, no número 1, o MN 40 Graus através de várias denúncias, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a DRCI iniciou uma investigação que resultou na prisão de um homem identificado como Fernando Alves da Silva de 26 anos, que ficou conhecido pelas vítimas como o tarado do WhatsApp ele foi preso na sua residência, na zona sul de Teresina ali na Vila da Paz, nós chegamos na casa dele, ele estava acompanhado da esposa a esposa não sabia nada do que estava acontecendo, no início não acreditou mas depois, conversando, vendo as provas, a confissão dele, ela se voltou para ele perguntando por que ele estava fazendo aquele tipo de coisa, envergonhada e conseguimos lograr isso, trouxemos ele para a delegacia, ele foi ouvido aqui no índice de interrogatório e já está dispostando da justiça na central de flagrantes Fernando da Silva utilizava as redes sociais para entrar em contato com as vítimas fazendo pesquisas no Facebook, ele observava as vítimas que tinham o telefone celular que estava exposto lá no Facebook e a partir daí ele efetuava uma chamada de voz observando que a voz era de uma mulher, ele passava para a chamada de vídeo a vítima aceitando a chamada de vídeo, já se deparava com o criminoso com o órgão genital já na mão, se mostrando para a vítima a vítima abalada, ela desligava o celular ou bloqueava o criminoso e o criminoso voltava a fazer a maioria das vítimas chegavam na delegacia nervosas e abaladas algumas vítimas casadas, outras solteiras chegavam muito abaladas aqui algumas chegavam chorando também, achando que era algum tipo de ameaça achando que, imaginando que esse criminoso seria alguém conhecido delas que poderia atacá-las, poderia atacá-las em algum lugar elas chegavam bastante abaladas, é um crime gravíssimo, um crime grave a pena não é pequena, a pena é de 1 a 5 anos e as vítimas que ele angariou, que ele agrediu não estão só aqui no Piauí, ele confessou o crime já em sede de interrogatório e disse que cometeu crime contra vítimas de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão nós estamos entrando em contato com os colegas dessas cidades desses estados e já para ver o alcance desse crime De acordo com a DRCI, o crime vem aumentando a cada ano Em 2019, foram registrados 54 casos Em 2020, 127 Em 2021, 278 Em 2022, 370 E até setembro deste ano, já foram registrados 340 casos E com o crescimento dessa modalidade criminosa a polícia irá continuar com as investigações Uma situação como essa aí, tem que realmente procurar a polícia e quando se depara na delegacia com o delegado Humberto Mácula que é um cara que trabalha muito bem é um cara que recebe as pessoas muito bem ele realmente sabe fazer, sabe investigar vai atrás para prender Ivan Lima Exatamente, é um delegado muito atencioso ele passa, claro, o que é necessário passar para a matéria para deixar bastante robusta e é claro que essas investigações, como eu disse no final da matéria irão continuar, que é, sabe, é assustador o quanto cresceu nos últimos 5 anos saiu de 54 de 2019 e até setembro desse ano já foi contabilizado 340 casos relacionados a esse tipo de prática criminosa onde ele usa principalmente as vítimas impotenciais que deixam os números dos celulares nas redes sociais por isso, se não é empresa para fechar negócio deixar o número pessoal, pode acontecer exatamente isso e uma mulher ser a próxima vítima de bandidos como esse porque, como ele disse, é um crime que é de 1 a 5 anos de recusão volto com você, meu querido Luiz Fortes foi dito, inclusive, pelo próprio delegado que a esposa do cara não sabia da prática dele ela estava dentro de casa dormindo com um tarado não sabia que o cara estava fazendo isso não entendeu a princípio não acreditou mas quando escutou o relato das vítimas e do delegado ela disse, vixe, realmente esse rapaz tem culpa no cartório estava com...